Um homem foi preso depois de tentar assaltar um passageiro dentro do ônibus. Foi na época das pessoas, ele, bora! Um assalto dentro do ônibus, pia mesmo. Peso do ladrão, esse roubo até pano de ferida. Olha lá pra de faca que tava com ele. Bonitão, conta aqui pra gente, bonitão, foi lá. Ele fez a matéria. Jovem, que está aqui, acabou sendo conduzido por policiais da Bebitu, por suspeita de prática de tentar assaltar um ônibus de transporte coletivo logo na manhã desta terça-feira. E aqui está, ele estava utilizando essa faca peixeira. Mostra aqui, por favor, meu querido Gilmar Vieira. Essa faca peixeira, toda dentada, cheia de dente. Essa faca de serra, enfim, para poder praticar o delito segundo informações de testemunhas. Está bom, só um pouquinho de biscoito, né? Queria lanchar, mas resolveu, infelizmente, partir para esse lado aí. Ô, querido, você está tentando assaltar o ônibus aí? Eu? Sim. Quer falar alguma coisa? Nada, não tenho nada pra falar, não. Oi? Não. Só queria falar que... Filipe perdão, minha mãe. Eu não estou dizendo que você não. É... Filipe perdão, sua mãe. Só queria Filipe perdão, minha mãe, que faz muito tempo que eu não vejo ela. Ela mora onde? Não diga o nome dela, não, pra ela não... Ela mora onde? Ela mora no Valentino. Você tem quantos anos, meu filho? Eu tenho 28 anos. Saí de casa, foi? Por que, cara? Saí de casa através das drogas aí. Que viciado. É, me aviciei nas drogas e... Mas é assim mesmo, felizmente. Eu não pretendo sair, não, desse vício, não. E recomeçar a vida, né? Porque você é novo, né? E a palavra do Senhor diz que ainda há esperança pra árvore cortada. É, eu pretendo, né? Sair, mas... Deus procure, cara. A gente arruma uma clínica pra você. Só depende da minha força e de vontade pra me sair. Você tem que querer, tem que querer. É verdade. Tem que querer. Não é verdade? Tu tem filhos? Eu tenho uma menina. Quero dizer que eu amo ela muito também. A idade dela. É, a minha filha tem... Vai fazer 8 anos. Por que não voltar pra casa, tenta recomeçar? É... Busca um apoio pra se recuperar das drogas. Qual teu vício é craque? Não. Procuração pra você. Não, pra lhe acusar. Tô aqui pra lhe ajudar. Porque, às vezes, uma palavra ajuda, não é verdade? Deixa eu pensar de boa. Deixa eu olhar pra você agora. É, eu fumava só maconha, mas depois eu... Passei a fumar o craque aí. É pesado. Acabou a minha vida, foi isso aí. Tu antes do vício trabalhava, tu gritinho e tal? Trabalhava. Foi assinado pela vítima. E quando fez rondas, encontrou ele. Com todas as características, ele tentou negar. Ele disse que o celular pertenceia à mãe dele. Mas as características todas batendo, a vítima fez reconhecimento e fez a prisão dele. Será agora apresentado à autoridade policial? Positivo, positivo. Apresentando aquelas facas ali. Isso. Tava usando as duas facas. Principalmente esse cara trabalhador que tava indo trabalhar no Lava Jato. Mas é... Mas seu dia já é preparado pra cometer dele. Ele chegou assim, pulou a catraca no ônibus e foi lá pra trás. Ficou um pouquinho observando a situação e depois ele foi lá pra frente, onde eu tava, já perto de mim. E daí, ele ficou lá um tempinho. Quando deu a hora, ele chegou, puxou a faca e veio eu querer roubar meu celular. Ele queria roubar as outras vítimas, mas tinha uma mulher no ônibus e ela alertou o motorista, tudo mais. E o bicho ficou com medo e fugiu. Olha, tem um saco de bolacha aqui. Uma bolachinha recheada. Aqui, ó. O pobre do estudante, coitado, não deu tempo pra ele tomar café. Aí ele comprou uma bolachinha, né? Pra ir no ônibus comendo, coitado. Comendo a bolachinha dele. Pode olhar uma bolachinha recheada. O pobrezinho tava sentado no ônibus, ó. Comendo, olhando assim na janela. Aí o cara... Ele... O que foi? Bora, 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 bora. Tomou até a bolacha do rapaz. Tomou até a bolacha do rapaz. Agora, tu vê, o cara... Ele diz, não, eu tô assim por causa das drogas, né? Droga é uma desgraça, realmente. Atrapalha a vida de muita gente. Ele com 28 anos, a gente tá vendo que é um cara saudável, tal, né? O cara poderia estar trabalhando, fazendo alguma coisa, não. Tá no ônibus assaltando. É uma situação. A pobre da mãe dele, a pobre da mãe dele, coitada. Como sofre? Deve estar sofrendo a mãe. A mãe que vê uma situação dessa do filho, a mãe sofre. Eu sei que tem mãe que dá cobertura. Tem mãe que é capaz de dizer que a polícia tá errada, que o repórter tá mostrando. Tem mãe que faz isso. Por isso que tem filhos que erram e continuam errando, porque a mãe dá cobertura. Lamentavelmente, as mães... Tem mãe, tem mãe que dá cobertura. A mãe pra chegar, meu filho, não faça isso não. Como é que tu fala uma desgraça dessa? Tem que partir pra cima. Mas, infelizmente, depois ele sai de casa, depois de ouvir a mãe, dá uma tapa no rachixe, aí fica doido. Ó, pobrezinho, o pobrezinho do estudante, coitado. Foi com fome, vou pra escola. Até a bolacha, o caba tumbou.